Para dar continuidade à conferência sobre apresentação de trabalhos, gostaria de chamar os professores Ricardo Padilha Viana Filho e o professor Saulo José Casalho Bahia. Por gentileza, professores, para dar início à apresentação de trabalhos, agora do professor Ricardo Padilha Filho, produção de material didático para o ensino de química, coleção audiovisual. O professor Ricardo Padilha Viana Filho possui graduação em química industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e mestrado em ciência bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, atua na coordenação e como professor do curso de licenciatura em química da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi coordenador da área de química do projeto PIBIT-PUC-PARANÁ. Realizou e orientou pesquisas na área de ensino de química com ênfase em produção de material didático. Professor Ricardo, por gentileza. Olá, boa tarde. Bom, pessoal, então, foi apresentado aqui já. Queria, primeiramente, aqui estar agradecendo a oportunidade de estar vindo trazer um pouco do trabalho que a gente realiza na universidade. também gostaria de agradecer a presença aqui de todos e todas aí que ficaram para assistir as apresentações do trabalho. Então, como vou compartilhar aqui um pouquinho do que a gente faz, fico muito grato aqui por vocês estarem compartilhando esse tempo de vocês precioso aqui com a gente também. Nessa cidade maravilhosa, né? Viemos visitar aqui, vim de Curitiba para visitar aqui o Rio de Janeiro. É muito legal estar aqui. Como foi já falado, eu sou da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e eu sou professor de Química. Atualmente, eu tenho a coordenação do curso e tenho um trabalho bastante com a formação de professores. Então, esses desafios aí que foram trazidos hoje durante os trabalhos, são desafios do nosso dia a dia, que a gente vê e participa constantemente de todas essas discussões e realmente tudo que foi falado aqui hoje são coisas reais, que estão acontecendo e acontecem no dia a dia nas universidades e principalmente aí nos cursos de formação de professores. Certo? Então, para falar um pouquinho do trabalho, seria interessante eu contextualizar só um pouquinho de onde que ele foi realizado. Então, a nossa universidade, ela foi fundada em 1959, é uma universidade católica privada sem fins lucrativos. E ela está presente em quatro cidades do estado do Paraná. O campus que eu atuo é em Curitiba, certo? São mais de 50 cursos de graduação, 150 cursos de educação continuada e 16 programas de estricto senso, mestrado e doutorado. Na PUC, nós temos ali uma média de 28 mil alunos ao todo, em todos os campos, 28 mil alunos, maioria no campus Curitiba, cerca de 1.600 professores. A universidade é dividida aqui em oito escolas. A escola onde ficam as licenciaturas é a escola de educação e imunidades. Então, essa escola aqui abriga todas as licenciaturas e tem também bacharelado em filosofia e teologia. Mas eu vou aqui restringir as licenciaturas. Então, todas as licenciaturas trabalham de forma integrada hoje, disciplinas comuns, disciplinas integradas e disciplinas específicas. Com isso, a gente consegue uma interação um pouquinho de interdisciplinaridade a mais do que se elas fossem isoladas. Então, hoje, numa mesma disciplina lá, por exemplo, de psicologia e educação, a gente tem estudantes de todas as licenciaturas fazendo junto a mesma disciplina. Então, eles conseguem, numa mesma disciplina, ter diferentes visões. Porque a gente sabe que os perfis dos estudantes, dependendo do curso, eles são diferentes, eles variam bastante. Então, o pessoal da química, eles pensam bem diferente do pessoal de ciências sociais, por exemplo. Então, dá algumas discussões bem interessantes durante as aulas. E só para deixar um pouquinho mais contextualizado também, hoje, a PUC Paraná, ela adota um modelo de ensino por competências. Então, a gente acredita que esse modelo é o modelo mais adequado para os dias de hoje, onde a gente busca formar competências nos estudantes. E essas competências também são desdobradas em elementos de competências e habilidades. Essas competências, então, elas servem para dar um norte de onde nós queremos chegar na formação dos estudantes. E essa formação, hoje, está sendo mediada pelas metodologias de aprendizagem ativa. Então, tipos de metodologias que foram citadas hoje, como o Problem Based Learning, Project Based Learning, sala de aula invertida, Flipped Classroom, Preinstruction. Então, hoje, utilizamos essas metodologias em salas de aula para poder estar tentando fazer com que o estudante possa desenvolver as competências. E hoje, um dos maiores desafios que a gente tem é a questão da avaliação. Porque a metodologia existe, porém, avaliar o desempenho desses estudantes, ele não é tão fácil de você criar indicadores. Porque a avaliação hoje, como a metodologia é diferente, a avaliação também é diferente. Não dá para a gente, simplesmente, dar uma prova lá, com alguns problemas e tentar resgatar o que o aluno memorizou, ou, sabe, resolver o problema simples ali. Então, são problemas mais complexos, né? Então, a avaliação hoje, para a gente, é um desafio. Então, aqui, o meu curso é de Química, só contextualizando por que a gente fez esse trabalho. Então, dentro da universidade, a gente tem o Programa de Iniciação Científica. Esse programa é um conjunto de programas que qualificam estudantes para atuar em ciência. Criar um pensamento crítico, inovador, adquirir uma expertise em diferentes áreas de conhecimento. Então, todos os cursos da universidade podem participar desse programa, programas de iniciação científica. Certo? Esse trabalho, a gente desenvolveu um programa de iniciação científica que é chamado IPBIT, que é a Iniciação Tecnológica. Então, o objetivo desse programa é que o aluno, ele atue no projeto do professor para desenvolver algum avanço tecnológico na área, alguma coisa assim. A gente tem um grupo de pesquisa de ensino de ciência na universidade, e a gente tem uma linha de pesquisa dentro desse grupo, que é o quê? É tecnologia de ensino. Então, hoje, a tecnologia não é só questão de desenvolvimento de aplicativos, esse tipo de coisa. Hoje, a gente pode ter tecnologias metodológicas, como ensinar de forma diferente. Então, isso hoje pode ser um caminho para empreendedorismo para o estudante da licenciatura, formação de professores. Então, hoje, o professor, muitas vezes, pensa que não pode ter também uma carreira como empreendedor. Hoje, a gente tem muitos ingressos nos cursos que trabalham editoras, eles produzem materiais didáticos. Então, eles também são desenvolvedores de produtos, como professores. Então, essa linha de pesquisa, esse projeto foi desenvolvido um pouco nessa vertente. Então, aqui, para desenvolver esse material didático e audiovisual, a gente tinha o objetivo do quê? De também diminuir custos com o material de laboratório, pois os custos com esse material são muito grandes. E também auxiliar os estudantes em diferentes momentos de aprendizagem. Por quê? Com esses materiais audiovisuais, eles podem assistir no momento que eles querem os vídeos. Então, se eles têm dúvida de alguma coisa, eles podem utilizar o celular deles e rever o que eles tiveram dúvida. Enfim, nesse caso aqui, o objetivo maior também, é que o próprio professor possa desenvolver o seu material didático. Então, quem desenvolveu esse material foi o estudante da graduação. O estudante, o aluno, que desenvolveu para os seus colegas. Aí, eu acho que é a parte principal do trabalho. É o estudante desenvolver para os próprios colegas um material didático. Aí, vem a questão da metodologia de aprendizagem ativa, onde o próprio estudante desenvolve o material didático para ele e para os colegas. Então, ele aprende fazendo. Para fazer esse material, antes foi feita uma breve pesquisa com os estudantes para ver o que eles gostariam de ver nos vídeos. Então, primeiramente, foi perguntado qual o nível de escolaridade dos estudantes. Aqui, a maioria, aluno da graduação, 72%, dá para ver. 14% ensino médio completo do grupo de pesquisa. Desses aqui, dos estudantes de graduação, 100% têm aula prática na graduação no curso de química. Os estudantes de ensino médio, 55% têm aula prática e 44% não têm aula prática. Ou seja, aulas de laboratório. Você considera importante os vídeos como ferramentas auxiliar no processo de ensino e aprendizagem? Aqui, 88% diz que sim. Que é importante utilizar vídeos para, talvez, aprender melhor aulas de laboratório de química. Com que frequência você faz uso de vídeos para auxiliar na compreensão de algum assunto? Então, aqui, 45% eventualmente. 35% quase sempre. E 8% sempre. Então, veja, não são todos os estudantes que fazem uso de vídeo continuamente para aprendizagem. E a gente sabe que hoje, por exemplo, no YouTube, a gente tem ali vídeos de todas as áreas. Então, o vídeo hoje está aí de forma gratuita para todos utilizarem e eles não utilizam. Eu canso de ver estudantes com dúvidas. E eles não sabem aonde tirar essas dúvidas. E, às vezes, é só eles entrarem na internet e está ali uma aula explicada sobre aquele conceito que eles estão com dúvida. E eles vêm, às vezes, perguntar para a gente. Professor, eu não estou entendendo esse conceito, não estou entendendo. E, na verdade, é só um pouquinho de costume que eles podem ter e estar na internet indo buscar pelo conhecimento. Hoje está tudo aí. Pronto. Então, qual meio de acesso você utiliza com mais frequência para visualizar os vídeos? Então, aqui, a maioria utiliza o celular. Então, a gente sabe que todo mundo está com o celular na palma da mão. O celular tem mais tecnologia do que o primeiro ano especial, que foi a Lua. Então, a gente sabe que esse é o instrumento que o pessoal usa. Para você, qual o tempo ideal para os vídeos? Então, aqui, a maioria gosta de vídeos entre 5 e 8 minutos. Mais que isso, o pessoal já acha cansativo. O que você considera como prejudicial em um vídeo? Então, aqui, o que o pessoal achou mais? A falta de objetividade. Aquele vídeo que você lê o título e lá depois a metade do vídeo que só vê o que realmente se trata. Você não consegue uma explicação rápida. Você acha interessante fornecer código QR, QR Code, no ambiente de laboratório para acesso rápido ao vídeo? Então, aqui, muitos acharam interessante. Mais da metade achou que é interessante ter. Então, isso aqui foi legal. A gente usou essa pergunta aqui para desenvolver também vídeos de utilização de equipamentos do laboratório. Então, ali, não chega um laboratório, tem um equipamento, uma centrífuga, por exemplo, ele não sabe usar. Ele não precisa de um técnico para ajudar ele. Tem um QR Code que a gente pôs do lado do equipamento com um vídeozinho explicativo. Então, ele chega com o celular, põe o QR Code e ali já aparece um vídeo como usar aquele equipamento. Então, ele, em 5 minutos, já sabe utilizar aquele equipamento ali. Você gostaria de acessar vídeos produzidos sobre assuntos selecionados dentro de alguma disciplina? Então, ali, a maioria, 41% nível 5 e 41% nível 4, a maioria gostaria de vídeos para ensinar eles a aula de laboratório. Então, a partir disso, a gente viu que os assuntos que eles encaram com maior dificuldade para aprender Química Analítica são esses assuntos aqui. São assuntos, na verdade, fundamentais. Não são assuntos da disciplina em si, mas assuntos que dão base para essa disciplina. O aluno, quando chega lá em Química Analítica, ele já teve isso. Mas, quando vai iniciar a disciplina, ele esqueceu muitas vezes. Então, ele precisa desse conhecimento básico para entender a aula. Então, a gente fez vídeos sobre esses temas aqui. Então, aqui são apenas algumas imagens do vídeo. Então, os vídeos têm essa tela inicial. Depois, ele tem uma breve contextualização do tema, ou seja, para panematizar esse tema, para dar um sentido para o vídeo. Então, por exemplo, aqui, tratamento de esgoto relacionado àquele tema de estudo que está no vídeo. Depois, vem a parte prática, como fazer o experimento sobre aquele tema, que é o experimento da aula. Então, se o estudante tem alguma dúvida, que ele está lendo ali no roteiro do aula prática e não sabe como proceder no experimento, ele vai vir e vai olhar aqui como procede, qual procedimento prático. E depois, tem um exercício teórico ali para aplicação no conhecimento, para sistematização da parte teórica, com o nível simbólico. Aqui, então, o nível fenomenológico, depois ali o nível simbólico e tal, para ele poder aplicar esse conhecimento com exercícios. Aqui, algumas considerações finais. Então, a produção e o uso de vídeo contribuem para a autonomia na aprendizagem. Nesse caso, porque o estudante pode visualizar o vídeo quantas vezes ele quiser. Então, ele mesmo, sozinho, pode ir ao laboratório e realizar as aulas práticas. Os vídeos assinam o estudante que está realizando a disciplina e também os que não precisam relembrar de algum tópico de maneira rápida. Mesmo depois de ter feito a disciplina, ele ainda pode usar aquele vídeo para relembrar aquela aula que ele já teve. Os tutoriais em vídeo possibilitam que o estudante possa repetir a explicação diversas vezes, até que esse ponto de vista seja compreendido. E aqui, uma nova experiência que a gente quer fazer, é tentar pôr esse aplicativo aqui, que é o Vlibras, para poder pôr no vídeo a questão do intérprete, do intérprete para o uso da linguagem de sinais, no uso de Libras no vídeo. Então, a gente quer os próximos passos aí nos vídeos, para também pôr no intérprete virtual, para poder também deixar ele mais inclusivo. Então, acho que teria até mais coisas aí para poder mostrar, mostrar os vídeos, mas só um vídeo já demoraria cinco minutos. Então, eu vou ficar por aqui hoje e trazer essa experiência aí que a gente tem. E, apenas reforçar, que esses programas de iniciação científica na universidade são de extrema importância. Então, esse tipo de programa faz com que o estudante saia dali já com outro diferencial. Então, a maioria dos estudantes que saem desses programas, eles conseguem empregos facilmente. Então, eu tenho um estudante que fez, desenvolveu um jogo, um jogo de RPG, de química, dentro de um programa desse também, que eu orientei ele. E, daí, o que ele fez? Com esse jogo, ele foi chamado para trabalhar na maior rede de escolas que tem lá no Paraná. Certo? Então, é uma rede que tem escolas no Paraná inteiro, e ele saiu da universidade já empregado nessa rede, devido ao projeto que ele tinha desenvolvido na universidade. Então, assim, eu acho que é um projeto muito importante e as universidades devem investir bastante na iniciação científica. Muito obrigado. Professor Ricardo, parabéns, muito obrigado. Vamos agora à apresentação do professor Saulo José Casale, Bahia. Saulo José Casale, Bahia é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor associado da Universidade Federal da Bahia, juiz federal, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Atuou, em 1993, como procurador da República, professor visitante na Universidade da Flórida, em Gansdorville, e no Université France-Rébein et Tours, na França, líder do grupo de pesquisa sobre cidadania, membro da Academia Baiana de Letras Jurídicas, membro da Academia Baiana de Direito Constitucional, consultor da CAPES e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, membro do World Academy of Arts and Sciences. Pois não, professor? Obrigado. Vou tentar trazer aqui alguma contribuição sobre o ensino, a partir do uso do cinema, e com viés relacionado ao ensino jurídico. Nesse final de tarde, de uma jornada longa, que começou às oito e meia da manhã, e estou aqui juntamente com os heróis da resistência, para encerrarmos o dia de hoje. São realmente persistentes. Mas vamos lá. A ideia do Ghost in the Shell é um filme. É um filme estrelado por Scarlett Johansson, e é muito comum na Faculdade de Direito da Universidade Federal, tanto na graduação quanto na pós-graduação, o recurso de utilização de filmes, porque eles trazem sempre uma sequência muito grande de situações e problemas jurídicos. E, a partir daí, o professor tenta colocar questões, desenvolver conceitos, discutir problemas. E isto motivou eu e dois colegas a escrevermos um artigo baseado na experiência deste filme. Foi lançado em 2017. Basicamente, a história, desculpem se ninguém assistiu e eu antecipo a história, é de uma mulher que é runaway, é uma fugitiva, e ela é capturada e utilizada no experimento de índole militar. Se tentava construir super-soldados, super-policiais, e é aproveitado somente o cérebro dessas pessoas. São capturadas, são feitos 98, 99 experimentos, conduzidos secretamente. As memórias são transplantadas e o corpo é todo ciborgue e apenas o cérebro é preservado com estas memórias alteradas. E aquela pessoa passa a servir em determinadas posições. Ela é uma mocinha, uma policial do setor 9, cuida do policiamento nessa situação e persegue um outro experimentado que foge e começa a atentar contra todos aqueles que trabalharam neste serviço militar, matando os criadores, digamos assim. E isso vai trazer uma série de questões que nós vamos explicando aqui. Rapidamente, eu vou tentar em 15 minutos encerrar essa exposição, aí a reconstrução dela, Conica, eu acho o nome dela. Em direito, a grande dificuldade que eu tenho como professor em direito é tentar afastar os alunos do pensamento tradicional, que eu chamo de pensamento sistemático, onde segue-se uma tradição continental europeia que é muito deducionista. Às vezes, se introduz uma sistemática anglo-saxônica que é de índole inducionista, você parte do particular para o geral, fazendo induções e construções gerais. Mas, esses modelos quase sempre seguem um abstracionismo final ou inicial grande, levam certos interesses de motivação de aluno, as soluções são bastante dogmáticas no plano dogmático e é uma ideia de construção de um sistema, de compreensão do sistema jurídico, como um arcabouço normativo, onde se deve aplicar norma abstrata e geral a um caso concreto, fazendo um procedimento lógico subsuntivo, de subsunção. Quando a gente tenta trazer uma concepção um pouco contra-paradigmática para os alunos, no sentido de que o direito, ele não vale por si e para si. Há um eurocárdo latino que nós falamos, fiat justicia, peré, mundos, faça-se justiça e o mundo morra, como se o direito pudesse ser um fim em si mesmo. E a gente tenta fugir desse paradigma, trazendo a ideia de consequencialidade, de que o direito serve a algum propósito, o pensamento não deve ser um pensamento dogmático, deve ser um pensamento por problemas, um pensamento zetético, e criando, assim, um novo deducionismo, um novo inducionismo, no que a gente considera um pensamento criativo, um pensamento tópico, para usar aqueles ensinamentos de Aristóteles da tópica, do Cícero da tópica, do Fieberg da tópica. A gente tenta quebrar esse paradigma lógico-racional, porque direito, afinal de contas, não é uma ciência que possa trabalhar com verdade, paradigma da verdade, o direito trabalha com o paradigma da verossimilhança, do que parece ser verdade. E é, no fundo, uma arte, muito mais do que uma técnica. E muitos juristas parecem desconhecer isso e imaginar que direito possa ser uma técnica, quando, na verdade, é só uma arte. Os antigos romanos chamavam o direito de arte da prudência. E a gente usa o cinema porque, afinal de contas, a arte imita a vida, ou como diz Platão, imitação da imitação. E usamos, às vezes, ficção científica, que é o presente do futuro. Da mesma forma como o passado, a história, é o presente do passado. São todas reconstruções, são todas imitações que fazemos, tanto do que imaginamos ser o futuro, quanto do que imaginamos ser o passado. do passado é aquilo que contamos que foi o passado. É uma imitação. E a ideia é que a gente consiga, com esta provocação, essa evocação do futuro, a evocação do passado, trazer alguma coisa out of the books, fora dos livros, uma abertura a novos problemas, uma interdisciplinariedade, ou transdisciplinariedade, ou transversalidade, que traga o aluno a um pensamento crítico a respeito dos problemas. E esse filme termina tocando no que nós chamamos de direito cibernético, que é aquele ramo do direito que regula as relações sociais no ambiente virtual. Também é chamado direito informático, eletrônico, da tecnologia da informação, da sociedade da informação, das novas tecnologias, direito da internet, há quem tente fazer uma diferenciação entre esses termos e há quem os use indistintamente, nós preferimos o uso indistinto. E direito das relações ocorridas no âmbito virtual é diferente de informática jurídica. Informática jurídica é o uso de recursos da informática. O direito cibernético são os aspectos jurídicos desse uso. Os problemas jurídicos, os conflitos, o modo de solução desses conflitos, direito a isto. E eu queria dizer para vocês, a gente falando sobre o impacto da tecnologia da informação e da inteligência artificial na área jurídica, que isso tem trazido uma mudança muito grande no perfil do operador jurídico, esse impacto da quarta revolução industrial no direito. e alguns exemplos são esses aí. O COIN, que foi desenvolvido, um software desenvolvido pelo escritório JP Morgan Chase, hoje faz acordos comerciais. Você coloca ali quais são as partes, coloca ali qual é o valor, qual é o objeto, e ele, estudando, analisando a base de dados de contratos comerciais, ele elabora um contrato comercial com você, com base no que ele entendeu ser a média ou o que mais é previsto e o que mais pode ocorrer e o que mais deve se prevenir que ocorra, com base em todos os contratos, os milhares e milhares de contratos que ele analisa em poucos segundos. E isso tem produzido um efeito prático que é o advogado, que ela paga por hora para redigir um contrato comercial para o seu cliente, e às vezes a empresa tem já um contrato comercial ali com acesso direto a essa ferramenta aí. O Watson, vários escritórios de advocacia estão usando esse Watson da IBM no escritório, no jargão americano, chama Dr. Ross, para fazer peças judiciais, iniciais, contestações. A BESHA usa o Law GX para contratos, o do NotPay era inicialmente para contestar a cobrança de taxas administrativas, multas administrativas, hoje já faz casamento, divórcio, falência, NEX, LP, LP faz padrões de jurisprudência, e isso é um perigo muito grande. Eu coloquei aqui o caso Zilli, foi um julgamento em Wieskhausen, o Zilli, que foi condenado e a pena foi fixada pelo software, pelo computador. o juiz admitiu que usou o software e as cortes de Wieskhausen, as cortes da Flórida e algumas delas usam também, fixou a pena com base na potencialidade de reincidência e tomou em conta um dado, o algoritmo, de que quem tem pais criminosos tem tendência a reincidir e usou isso e a pena foi fixada com esse, algo que na prática nunca aconteceria porque a pena não passa da pessoa, essas circunstâncias não seriam levadas em conta por um juiz ou um promotor e o software levou em conta e houve um recurso e o segundo grau o tribunal terminou reduzindo a pena, mas é o risco, sua liberdade e sua absorvição nas mãos do computador agora. O parlamento inglês está muito preocupado com esse problema, uma comissão especial formada por conta dos algoritmos em escolhas públicas estão sendo utilizados e as decisões executivas estão sendo tomadas com base em algoritmos falei dos Estados Unidos o algoritmo comins que por exemplo em 81% dos casos com uma foto diz se aquele homem é homossexual ou não e com 5 fotos isso só por 91% 74% no caso de mulheres com uma foto e 83% com 5 fotos o Brasil tem vários escritórios utilizando Finch de soluções Luplex 5 minutos faz qualquer repetição as fazendas estaduais estão usando a doutora Luisa que consegue fazer em 2 minutos mil decisões ou mil petições e as procuradorias fiscais estão usando isso para fazer pedidos petições de penhora com base nisso aí automaticamente o Tinder e outros softwares de relacionamento um terço das relações americanas começam online singularidade tecnológica é um outro conceito também que está entrando em direito e se prevê que a capacidade dos processadores consiga alcançar a mesma capacidade do cérebro humano em 2040 e nesse momento você pode ter ascensão digital se você consegue ter um processador tão bom quanto o cérebro humano porque você não transfere as informações do cérebro humano ao computador o nome disso é ascensão digital e aí nós teríamos uma consciência no computador num disco rígido e isso se explica pela lei de Moore que a cada 18 meses se dobra duas vezes a capacidade dos processadores a lei de Curswell sobre retornos aceleradores do Curswell acha que essa singularidade vai ser atingida em 2045 e é ele que inspira a revista Time nessa edição de 2011 2045 o homem que o homem se tornará imortal quando essa ascensão digital for atingida aí o quadro que fala da aplicação prática da lei de Moore da revista Time eu vou passar rapidamente porque o tempo é grande e eu trago para vocês isso o operador do direito e a educação jurídica hoje tem que se confrontar com esse risco com essa tomação de decisões peças jurídicas pareceres porque são utilizados algoritmos nós não chegamos a singularidade ainda e os algoritmos é isso aí sequência finita de regras raciocínios ou operações que aplicado a número finito de dados permite solucionar classes semelhantes de problemas a questão é alguém programa o algoritmo como aquele cara lá do caso Zilli programou aquele algoritmo específico que prejudicou pessoas e nós hoje estamos com uso de algoritmos trazendo todo esse risco e nós temos problemas que o mundo virtual está trazendo com o emprego 47% dos empregos americanos vão desaparecer 85% dos empregos da Etiópia vão desaparecer o direito de ser esquecido na internet o direito de ser lembrado pela internet o direito à verdade o problema da pós-verdade às vezes não interessa o fato interessa a versão do fato e isso tem influenciado as pessoas se comportam por emoções por crenças então nós temos a pós-verdade existe o fato mas existe a pós-verdade que é a realidade que é assumida por alguém isso foi estudado privacidade transparência democracia 15% dos endereços do Twitter são falsos descobriu a Universidade do Sul da Califórnia o Brex é impulsionado por isso até o Google Escola hoje o número de citações é deturpado pela interferência de entidades empresas que financiam determinadas publicações pesquisas e aí você leva o conhecimento jurídico em determinado caminho redes sociais criando bolhas de isolamento direito à regulação quem controla os algoritmos hoje a bolsa de valores tem algoritmos trabalhando substituindo já as pessoas humanas de vez em quando eles causam crises horríveis às vezes os algoritmos rebelam contra os criadores lembro desse filme Exterminador do Futuro que houve a máquina pretendendo assassinar a mãe daquele que iria derrotar as máquinas voltando no tempo chamaram para um Dior Pardi o doutor Watson levou tudo vocês lembram também de 2001 Odisseia no Espaço quando o Hall atingiu o nível tal de consciência que cumpriu uma das coisas mais básicas de qualquer ser vivo expor o instinto de sobrevivência e ele pretendeu então eliminar aquele que pretendia o eliminar e isso é retomado em vários e vários filmes de ficção científica que é o presente do futuro olha a cara do Gary Casper sendo vencido pelo Deep Blue Ghost in the Shell aí caminhando para a ação 19 eu estou no décimo número de slide de 20 não precisa nem levantar a plaquinha estou no décimo número de 20 tentando ser rápido aqui esse filme que foi traduzido para o português como Vigilante da Manhã Ghost in the Shell porque fantasma na casca o cérebro inclusive o antagonista da policial sugere e isso também é explorado por um outro filme da Scarlett Johansson que é Lucy quando ela vai desenvolvendo essa capacidade chega um determinado momento que ela funde sua rede neural a internet ela desaparece como ciência dela passa para a rede mundial de computadores e vários problemas juízes são colocados nesse filme explorados por um professor que quer utilizar como ferramenta didática o filme a ética do uso do corpo humano a personalidade homem ou máquina há uma discussão no filme olha eu criei ele obedece ele não tem vontade eu controlei a mente ele é uma coisa ele não é alguém aí a protagonista tem momentos assim de relances onde ela lembra como num pesadelo a sua real personalidade e aí as escolhas algoritmas que é feita na programação dela o risco isso também outros filmes de ficção já exploraram Robocop explorou esse também problema memórias manipuladas ressurgentes a regulação a necessidade do Estado de se preocupar com esse tipo de coisa e macro você vai abordar o próprio direito cibernético vai compreender esse ramo questões como a atificidade penal não há lei sem não há crime sem lei interior que eu defino esse também esse problema também é trazido da atificidade penal a questão do interesse público versus interesse privado a liberdade versus segurança são problemas que são trazidos por essa por esse uso do filme como ferramenta didática nós no programa para a graduação da UFBA temos discutido esses problemas numa disciplina de pós-graduação que é oferecida do mestrado e doutorado direito cibernético e humanismo discutimos ali o antropocentrismo personalidade pós-humanista pós-humanismo vida requisitos para que se considere a vida robótica inteligência artificial singularidade personalidade de robôs democracia regulação e o novo papel do operador jurídico defrontado diante dessa situação onde as coisas que ele fazia deixa de fazer e o educador ele tem que entender que o aluno dele precisa estar preparado para esse tipo e vai ter um outro tipo de de perfil diante desse problema e tem que buscar seja do lado do judiciário seja do lado do advogado seja do lado do legislador enfrentar e se posicionar em relação ao perigo que é o advento da inteligência artificial o uso indeliberado ou deliberado de algoritmos hoje interferindo diretamente na prática do direito estamos com o direito em tempos de algoritmos tempo que exige uma regulação muito há processos bilionários contra a Google por conta do que ele oferece em termos de pesquisa e do que ele esconde em termos de pesquisa isso é algo do cotidiano hoje jurídico nesse tempo e quanto mais quando o advento da singularidade vier em 2040 ou 2045 quando perdermos o referencial antropocentrista e passarmos ao pós-humanismo onde conviveremos com outras coisas por aí no ano em que nos tornarmos imortais então é uma problemática que eu trago eu acho que a contribuição era essa no evento de educação mencionar o que se faz em direito e o que se tenta fazer como educação jurídica e qual o desafio do operador jurídico de direito porque afinal de contas a educação é voltada para formar integrar o mercado de trabalho o operador jurídico são essas as contribuições que eu clarei esse artigo foi escrito principalmente pelo Aron que é este do meio aí e um doutorando Fernando de Azevedo Alves Brito que também é estudioso de direito cibernético e eu apareço aí terminei vindo aqui em nome dos leis apresentar o trabalho e obrigado pela atenção de todos professor Ricardo Padilha muito interessante material didático se quadruna a tudo que aqui está sendo falado professor Saulo José é fundamental nessa relação direito e arte uma perspectiva muito interessante e que também vai na direção desse grande desafio da educação para o futuro faço as palavras muito obrigado a todos muito obrigado a vocês aqui remerencentes do grupo inicial nós vamos encerrar o dia de hoje e na verdade vamos continuar amanhã oito e meia da manhã todos aqui os que estão aqui com certeza e os que não estão que vão receber essa mensagem muito obrigado a todos bom dia